E olha, os municípios piauienses terão até o dia 2 de agosto deste ano para promover o fechamento dos lixões e dar a destinação final adequada ao rejeito. Aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre esse assunto com a Auditora Fiscal Ambiental da CIMAR, Catarina Teixeira. Bom dia, Auditor, é um prazer recebê-la. Bom dia, obrigada pelo convite. Olha, é um tema que sempre é recorrente, volto a falar, porque é uma situação que vem sendo tratada desde 2019. E aí a gente ainda tem muitos municípios que ainda não deram essa destinação correta aos rejeitos, não é isso? É, hoje a gente tem 26 municípios que dão a destinação correta através dos aterros particulares que nós temos licenciados no estado. Mas a gente ainda tem um desafio muito grande. Agora, com o prazo de 2 de agosto, a gente pretende abranger os municípios com menos de 50 mil habitantes. Então é um grupo muito grande dentro do nosso estado e o desafio é muito grande. Como é que está sendo feito esse acompanhamento? A gente tem esse projeto Zero Leixões, que é um projeto que realmente tem tido um resultado positivo, porque 26 municípios já conseguiram fazer o fechamento dos leixões, mas ainda é um trabalho que é grande ainda ser feito, não é isso, Auditor? Sim. Desde 2019 a gente se uniu, a CIMAR se uniu ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e a gente está fazendo esse trabalho primeiro de concedização desse fechamento, trazendo os prefeitos para uma roda de conversa, mostrando os resultados que o TCF fez através do grupo de engenharia. E a gente tem trazido esses dados para primeiro conscientizar os prefeitos, que a maioria ainda acha que o lixo, depois de depositado em qualquer local, já está um problema resolvido. Então, é um trabalho primeiro de educação ambiental e agora de concedização e de fiscalização. Agora, com esse prazo de 2 de agosto, a gente vai aumentar também a nossa questão da fiscalização. A gente tem mais de 20 multas já aplicadas nesses anos e a intenção é também aumentar essa fiscalização. Alguns municípios se questionam aí por falta de verba, de investimento nessa área, para realmente achar um local adequado para o envio desses lixos. Então, o que tem sido apresentado de soluções para os gestores desses municípios, para que realmente eles tenham condições de fechar os seus lixos? No primeiro momento, a gente dá a prioridade da abertura de aterros de pequeno porte dentro do município. Então, a gente sabe que às vezes é muito caro, não só a abertura, mas também o próprio funcionamento. No segundo momento, a gente dá também uma segunda via, que a gente já tem três aterros particulares já licenciados, já estamos em andamento quarto ali na região de Picos. E também a questão dos consórcios, o Vale do Itaim, os municípios lá daquela região já estão trabalhando, a exemplo do Ceará, nessa questão dos próprios consórcios municipais. E a quarta via, que a gente também vê, é eles mandarem para os aterros já licenciados. E também fazerem a cobrança da taxa do lixo, que também é uma questão que às vezes, muitos municípios, hoje a gente só tem apenas seis municípios cobrando a taxa do lixo. E a gente também está nessa quarta via aí, da gente também fazer com os municípios, começam a cobrar essa taxa do lixo, ou ela separadamente, ou dentro do próprio IPTU, como é exemplo de outros estados. A gente sabe que é uma situação realmente degradante, a situação dos lixões, mas a gente não pode deixar de ressaltar que alguns impregos são gerados no sentido dos cadadores de lixos. Com o fechamento desses lixões, qual será a destinação dessas pessoas? Pronto, mais um parceiro está entrando nesse programa, que é o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente criou um grupo, um fórum, teve o primeiro fórum esse ano. Então, é trazer os catadores também para dentro dessa rede. Antes do fechamento em si, eles vão ter toda uma questão de reintrodução dentro do mercado de trabalho, da reciclagem, principalmente. E aí é trazer esses catadores para dentro do processo. Então, reciclagem, trazer a logística reversa também, que a gente já teve bons resultados no ano passado. E trazer eles dentro do processo e não excluir. O Ministério Público do Trabalho vem justamente para isso, para entender, fazer um diagnóstico do trabalho deles e não excluir, que é um dos principais medos que eles têm no fechamento dos lixões. É isso. Auditora, só para finalizar rápido, o nosso tempo já acabou. Esse prazo de 2 de agosto, caso esses municípios não cumpram, quais serão as penalidades dele? Eles estarão sujeitos a multas? Eles estarão sujeitos a multas, multas que variam de 50 mil até 50 milhões, de acordo com o decreto federal. A gente vai intensificar o Ministério Público também. Já tem uma lista de prefeituras que eles já multaram, já fizeram o embargo também dessas áreas. Então, a pretensão é que até 2 de agosto os prefeitos procurem, um dos envolvidos nesse grupo de trabalho, ou o TCE, SEMA e Ministério Público, para ver as melhores ações, o melhor cenário, porque cada município tem o seu cenário, querendo ou não, para a gente ver a melhor forma deles estarem se adequando até esse prazo. Se não, a gente vai ter que começar a embargar, a multar, e a partir do momento que ele não cobra taxa de lixo, o prefeito também vai ser penalizado. Ok. Então, a gente vai agradecer a participação da Auditora Fiscal Ambiental da SEMA, Catarina Teixeira. Muito obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. Obrigada a todos. Obrigada.